Não sei se é reggae, fã, ou fã que reggae O importante é que eu tô louco, moleque Tô louco demais, é estilo japonêsinho Tô, tô com os olhos vermelhinhos Verdinho do bom, que até chapia o coco Isso é o tudo que eu fiquei muito louco Só quem coma sabe como é que é